E nós começamos com os looks da semana aqui na Companhia do Jeans, já com uma prévia da coleção Primavera-Verão 2012-2013, como sempre trazendo pra você as novidades. Separamos então aqui alguns dos modelinhos da nova coleção, que são os shorts ícones aí do verão, que é uma peça que a gente sempre usa. Começo então aqui com esse da Lupe Jeans, num tom mais escuro, com essa dobrinha aqui italiana. Aqui no segundo modelinho a gente traz um da marca Foruse, que também tem aqui no detalhe do cinto em metal, olha só que bonito. E aqui da República, que tem esse detalhe também do brilho, olha só que legal. Não sei se na câmera você vai conseguir pegar aí, mas ele tem um brilho bem diferente aplicado ao jeans, já num tom bem clarinho. São as opções que a gente trouxe pra você, só pra dar o gostinho do verão. Mas então a gente vai pro primeiro look da semana, que a Vanessa traz pra gente. Um look totalmente em jeans, com a blusinha em brilho aí pra dar um destaque. O bolerinho jeans também tem essas aplicações em strass e taxinhas que estão super em alta. A calça jeans é um modelo já também da coleção Primavera-Verão 2012-2013, é a calça jeans Cropette. Um modelo diferente, olha só que legal. Lá embaixo ela tem essa dobrinha e ela é um pouco mais curta. Evidencia então o sapato que você tá usando. É o que tem de mais novo aí na moda e pra você que gosta de estar sempre à frente, passa aqui na companhia do jeans, que as meninas vão te mostrar aqui esse modelinho super diferente que a gente traz pra você como primeira opção dessa semana. A Vanessa traz pra gente então o segundo look, já com a jaquetinha de couro ecológico, num tom de verde super alegre, ótimo já pra primavera que tá chegando, calorzinho também. A gente pode usar com várias outras peças, essa peça da jaqueta é uma peça coringa no nosso guarda-roupa. E aqui a gente usou então com um macacão em jeans, olha só que amor. Esse macacão vem com essa faixa em jeans também pra você ajustar na região da cintura. E a lateral dele é toda drapeada, também vai deixar bem justinha a peça no corpo, num tom de azul também tradicional, com os bolsos também com aplicação em dourado. Uma peça também que você pode usar em várias ocasiões, aqui a gente usou com a jaquetinha em couro, que tem também outras opções de couro, lembrando, né, a jaquetinha tem em vermelho, azul, em bege, rosa, várias cores. E você acompanhou então a nossa segunda opção dessa semana. E a Vanessa traz pra nós agora o nosso terceiro look, essa blusa linda com uma estampa também, assim, uma mistura de estampas na verdade, né. Aqui a gente usou ela com um cintinho em lurex dourado, que tem pra vender aqui na loja, também em outras opções. E aqui então com um jeans, também mais skinny. E o detalhe dessa calça na parte de trás, olha só que amor. Lá embaixo tem esse detalhe em drapeado, né, na verdade, ele tem um lasteque que ele é todo costurado e fica bem justinho. Essa é a verdadeira skinny, fica super justinha na calça, né, na sua perna. E também já num tom mais tradicional de jeans, uma peça aí que você pode usar com outras opções também de blusas, né, aí você vai usar a sua imaginação. Esse então foi o nosso terceiro look. Vamos agora para o último da semana. E o último look da semana, a Vanessa traz pra gente agora mais uma opção, então, das jaquetinhas em cor ecológico. Essa num tom de azul bic, que tá super em alta. Você pode usar, você pode reparar, aliás, que é um tom que tá muito na moda pro verão também. E aqui a gente usou ela, então, com este vestido em jeans. Olha só que charme esse vestido, ele é todo justinho. A parte da lateral também tem esse detalhe drapeado, que dá essa parte mais justinha, né, do vestido. E é um detalhe muito bonito. Também nas costas, ele tem o detalhe do zíper, que vai até o meio do vestido, né, um vestido pra você usar aí no verão também. Dependendo do acessório que você colocar, dá pra usar ele de dia ou então à noite, com um salto, dá pra ir pra festa tranquilamente. A gente agradece a Vanessa, esse foi o nosso último look da semana, lembrando que a loja fica aqui na rua Maranguabe, no edifício Puste, bem no centro de Capão da Canoa. E aqui você encontra todas as novidades, aqui em jeans e também, né, na moda, você encontra aqui todas as tendências. Passa aqui na loja e venha garantir os seus modelos. Semana que vem nós voltamos com mais um comercial aqui pro Tela 20.